Música É hora do Game News A guerra de preços entre os consoles de última geração continua É claro que com a saída do Nintendo 64 a 200 dólares A coisa ficou quente Então o Playstation agora, a partir das férias de Natal nos Estados Unidos Vai poder ser encontrado em uma faixa que varia de 150 a 180 dólares Caiu o preço do console da Sony Em outras notícias, a Nintendo começou a dar ouvidos a outras soft houses Que produzem jogos em CD Talvez um sistema em CD seja lançado para o Nintendo 64 Mas ainda existe um problema O cartucho, além de ser mais fácil de ser manuseado Ele tem bem menos tempo de load No Mario 64, por exemplo, não existe tempo nenhum Você não precisa esperar nada Você coloca o negócio no console, liga e pá, já está jogando Nos jogos de Playstation, por melhores que sejam Ainda existe um tempo para carregar o jogo para a memória do console Bom, vamos ver no que é que vai dar isso aí Até o próximo Game News É hora do Game News Vocês se lembram, há algum tempo atrás Quando a gente mostrou as primeiras imagens de jogos do Nintendo 64? Pois é, o Super Mario Kart 64 trazia aquela opção de tela dividida em quatro partes Parece que as versões de Doom 64 e XM 64 também vão ter essa característica Os jogadores vão poder jogar ao mesmo tempo na mesma tela Quatro caras Como o Nintendo 64 tem quatro saídas para controle Embutidas no console É uma boa, né? Quatro pessoas podendo jogar no mesmo console Sem ter que ter aquele negócio de link cable Aquela coisa toda Agora mais uma noticiazinha sobre jogos A Sega e a Namco Estão fazendo alguns acordos Para lançarem no mercado Mais arcades Com simulações de jogos Em Ski e Jet Ski Legal, né? Parece que esses arcades vão ser ainda melhores Que os canâmicos já tem no mercado Até o próximo Game News